Falta pouco para o evento mais assustador de 2024 que poderá nos deixar meses sem internet. O ano de 2024 será o ano em que o Sol terá seu máximo de atividade solar, criando partículas carregadas que geram enormes explosões solar. A última vez que isso aconteceu foi em 1959. O evento ficou conhecido como o evento de Carrington. Esse evento foi tão assustador que criou uma perturbação geomagnética na Terra que causou explosões nos fios de telégrafos. Agora a grande tempestade solar tornará a se repetir ainda mais forte em 2024, ao ponto de causar o apocalipse da internet. Isso porque essa grande tempestade solar poderá deixar o planeta Terra sem internet durante mês. Além da internet, essa assustadora tempestade solar pode destruir cabos de fibra ótica e GPS, incluindo satélite que orbita o planeta Terra. Considerando que 90% do planeta Terra depende de GPS, a grande tempestade solar não causará impacto somente na internet, mas também em áreas como navegação, agricultura e entre outras, que poderá impactar drasticamente na economia.